E todos os garotos dizem que eu sou bem vinho para um homem branco Tá tudo cheio velho Precisava de uma mala maior, deixa eu fechar essa porta Precisava de uma mala maior viu mano, essa mala está bem bosta Mina, munição, molotov Não posso jogar nada daqui fora, o problema é esse Não tem nada para jogar fora velho Tem uma mala maior né mano, caraca Bom, vou deixar aqui esses Tem virotes para... Por que eu não posso usar o virote para uma besta mano? Kit médico, sinalizador O virote seria bom Consigo pegar o virote Vamos recarregar as armas Deixar todas recarregadas Deixar todas recarregadas Isso daqui é a mina Isso daqui é o... Ó, a besta está aqui Claro que eu não tenho munição né, a munição está aqui dentro Eu tenho mais de arma aqui Molotov A pistola Recarregadíssima Uma E a 12 Somente isso velho Criar muito munição do... Da besta Só preciso jogar fora uma dessas armas velho Mas a arma de mão é bem boa né Ah Eu queria virote Me dá virote mano Tá, deixa eu dar uma olhada aqui na minha mochila velho Preciso jogar alguma coisa fora Eu quero muito esse virote Tô achando que eu jogar fora esse taco de cricket hein velho Sinceramente eu tô achando que eu jogar fora o taco de cricket Que arma padrão essa aqui né O bom que ela é silenciosa Tão silencioso quanto É mais poderoso que o bastão de cricket É, mas a única coisa que pode jogar fora é o... É o bastão de cricket Munição de 12, munição de 12 Bastante munição de 12 Munição de pistola Valeu, valeu Crick Ah, não dá pra jogar fora Não dá pra jogar ele fora É mano, então não tem como jogar nada Só jogar... Essas 12 fora Munição da 12 Bom, tem 8 aqui e 6 aqui Eu vou ter que jogar aqui fora velho Depois eu posso pegar né De novo Boa, pegamos Virotes Deixa eu já recarregar ele Deixa ele no ponto aqui já É bom né, que é uma arma que não é barulhenta Que a mira é uma bosta também né mas Tá, vamos lá Pegar o... Taco de beisebol Vambora mano Algumas pessoas aí falaram que é por aqui que eu tinha que vir Então vamos ver se é pra cá mesmo velho Tá, já tem zumbi aqui ó É pra cá mesmo que eu tenho zumbi hein velho Já tem zumbi mano Eita porra Caralho, que susto mano Só faltava essa, até zumbi que explode agora Agora eu não sei se o zumbi explodiu porque o zumbi explode Tínhamos um zumbi que dava choque aqui né Então o zumbi explodiu Pode ser Ai Ou se... Putz Ou se... Ah, vou trazer eles pra cá Ou se foi a mulher mano A mulher que estourou Saber, molotov neles mano Molotov, molotov O molotov é pra um zumbi? Não Melhor não Pra um zumbi molotov não adianta velho É desperdiçado Corre ae maluco Vai com essa barulheira velho Só você quer ser barulheiro todo mundo inteiro né Nem adianta saquear, que não dá pra saquear Tô esperto com as minhas costas Esse jogo é bem cuzão né Mas é que estão nervosos hein, geralmente Tá, tem um pedaço do cérebro aí mano Tô bem esperto com as minhas costas viu Boa Boa, foi pro saco Dá uma confirmada só Beleza, bom, vamos só ver por... Por ver aqui, não posso pegar nada mesmo Tá, tem mais zumbi Porra É, essa aqui tava bem podre hein Essa daqui tava bem podre velho Dá uma olhada mais Se tiver mais zumbi é sacanagem hein Matei três já Onde tá a mulher hein Queria saber onde tá aquela mulher Eita Por que zoou Ai por que tá zoando mano A mulher tá lá em cima eu acho Entendi por que zoou aquela hora Por que que tá zoando mano Eu não tô entendendo velho, tá me dando medo isso Eu tenho que usar rápido Caraca Caraca, o que que tem de zumbi aqui mano Saber velho Ai Que poela mesmo atirando nos zumbis Isso, faz bastante barulho viu mulher Isso, faz bastante barulho, isso Tem uma mina aqui Bom, ela matou Acho que ela matou a maioria hein velho Mas que barulho do caralho velho Mas que barulho do caralho velho Eu acho que ela matou a maioria Só que ainda tem velho Zumbi pegar minha perna aqui Puta barulho de corvo, sei lá do que velho Barulho do inferno Tem zumbi na água velho Não sei se é ali, mas tem Não sei se é ali, mas tem Eu ouvi um barulho de água se mexendo Tá foda essa paradinha zoando minha câmera hein Ó o bebê do zumbi Ah, tem zumbi aqui nessa água Não tá longe não O foda é saber onde eles estão Não vou entrar nessa água Essa água é fundo eu acho Não vou entrar nessa água até saber onde eles estão velho Saber? Não morre mais nem fudendo Ué, tem zumbi aqui ó Ah, tem um vindo ali ó Só que eles não morrem com o headshot Morreu Para a trilha sonora idiota A trilha sonora já vai começar a ficar tensa né Tá, será que era aquele que tava fazendo barulho? Tô achando que era hein Ai caralho Tem mais Ah merda, eu tô ouvindo o barulho dele Mas não tô vendo ele Será que aquele ali? Mano, se for ele ele é de aço Ele não morre Bem que eu posso tá tirando o peito dele né Ah, eu vou passar aqui, vai Nossa, tem mais zumbi Mulher, não atira em mim não Nossa, tem muito zumbi por aqui mano Atira a mulher Vazei, vazei o zumbi ali Ela tá atirando neles, ela tá atirando neles Caiu um aqui, será que tá morto? Tá Caralho mano, que inferno esse lugar Nossa, tem uma... Uma garça, sei lá Tá, eu localizei dois aqui Tá, eu localizei dois aqui Foda, se tiver mais mano Caralho, que medo que eu tô de ir pra lá velho Caralho, que medo que eu tô de ir pra lá velho Carrega, carrega mulher Vou matei alguma coisa ali, eu acho hein Eu acho que eu matei alguma coisa ali Porém... Estou ouvindo barulho de água ainda Poderiam ser peixes? Poderiam, mas eu acho difícil Ah, vou ter que arriscar velho, vambora Ai meu Deus, zumbi Ai caraca Isso mulher Ah não Ah, que mancada, não acredito Putz, eu bati nas costas do bicho lá E o bicho explodiu Porra, que sacanagem, mano Porra, que mancada, essa babá tava durando muito, velho É, damos tchau, vamos dar tchau aí pra babá Já era ela, mano Pô, não morri pro zumbi, morri pra explosão, velho Que suado, hein Porra, mano Que sacanagem Putz, agora estamos lá na PQP Vamos ver o que esse cara é Estamos com um Xing Ling aí, vamos ver a profissão dele Antes, né Capitão, ó O cara é um capitão, mano A merda, começamos, ó Só temos essa arma Temos mais nada, velho Uma pistolinha Com pouca munição Temos que ir lá agora, onde nós morremos Pegar nossa mochila Com todas as nossas coisas Ah, embaçado, hein, mano Caraca, como que eu fui morrer batendo, velho Explodindo, mano Porra Não morri pra zumbi, mas morri explodindo No desespero, ali eu vi o zumbi saindo da Do, do esgoto lá Eu não pensei duas vezes, mano Desci a marretada Depois que eu fui perceber Depois que eu tinha apertado o botão Fui perceber que tinha uma parada nas costas dele Então acho que não é aqui não, hein, não Não é aqui não Vamos lá para o local certo, deixa eu ver Aqui, ó Caraca, viu, velho Coitado da babá, mano A babá durou bastante até, hein A babá durou muito Acho que foi o nosso quinto personagem que perdemos, eu acho Quinto ou sexto, alguma coisa assim Vamos ver, tá Esse é o local, boa Agora só temos que chegar novamente com um taco de cricket Apenas um taco de cricket O bom, velho, que eu acho que os zumbis não dão respawn nesse jogo Então isso é uma coisa boa Mas podem surgir outros zumbis no caminho? Pode Então vamos ter que ir bem tranquilo A porta aqui tá aberta, tinha umas paradas aqui, né Tinha deixado uma parada aqui no chão, ó Ó, fit médico, sinalizador Eu não tinha deixado alguma coisa aqui no chão, não Ah, sumiu então Vamos lá, eu tô indo, velho Contando que o jogo Não tá dando respawn, velho Esse jogo da respawn é muito sacanagem, hein Como é que eu tô ouvindo zumbis já? Ah, mas como... Será que eles deram respawn ou eles andaram pra cá? Essa é a minha dúvida é essa Tem um aqui em cima? Tem um ali em cima, parece, velho Podem ser corvos também, velho Tá cheio de corvos nesse jogo, mano Tem um ali, ó Temos que achar o nosso zumbi Você é a babá ou não? Caraca, tem muito zumbi Ah, mano, vem um pra cá, vem você Vem, 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 vem Vou tomar maldade agora Tá tão bom aquele taco de beisebol com emprego Pegamos uma mina Eu coloquei mina lá também, né, velho O que é o nosso zumbi? Não Tá vindo, tá vindo O bom é que os zumbis saíram lá de onde eles tais É que eu matei lá Ah não, de novo Porra! Eu bati na cabeça dele Nossa, minha vida não tava cheia naquela hora? Depois daquela hora Rato maldito Pô, precisava até de um rato, hein, velho Pra comer Até que eu precisava de um rato agora Foda, hein, esses zumbis que explodem, mano Embaçado Nossa, tem muito zumbi ainda Minha vida tá zoada Eu não tenho nada pra comer aqui Tá, tem um kit médico, vou ter que usar Vamos lá, tentar chamar mais zumbi pra cá, velho Tá morto, tá vivo Vem, zumbi Pô, eles não vão vir pra cá mesmo, sério? Tem que dar um tirinho então, velho Vem, minha arma Cadê a mulher de sniper pra me ajudar, né? Cadê aquela mulher de sniper? Legal, acabou a munição Pelo menos eu chamei a atenção dele É, não é o meu zumbi Não é a babá Precisamos da babá, velho Arrisquei agora, hein Opa Tem um ali Aqui Pelo menos eu só tava mostrando esses dois aqui Podia cair, podia tropeçar aqui, né? Tropeça meio ferrando, né, zumbi? Vem, vem pra cá, mano Vem, vem pra cá Legal, esse jogo foi um jogo bem real, né, velho Morreu, já era Tem essa, não Virotes Tá, só tem um aqui agora Já era Molotov Tá, nossa mochila tá ali Tem um corvo ali em cima Temos que matar o zumbi da mulher agora Ah, acho que ela morreu, né, explodiu Só garantir Pra não virar zumbi Pegar todas as nossas coisas agora Pô, não tem um lugar mais Que bosta Vou pegar uma mochila menor do que eu já tinha Vê o que eu posso jogar fora aqui 2, 3 molotov, velho Jogar um fora Bom, vou pegar a besta, né? Bom, munição vai ter que ficar aí Munição de carabina Deixa eu ver se eu arrumo espaço Jogar mais um molotov fora, velho Tô sem munição de nada, né? Tem munição de 12, ó Tem munição de 12 já Vambora Tá, preciso ir pra onde agora, hein? Usar C4 Ai, vai explodir essa porra Um barulho Seria muito sacanagem se tivesse alguém aqui, hein? Você está quase fora Continua indo E agora? Pegar meu taco Ou o taco da babá, né? Ai, meu caralho Ai, meu caralho Boa, saímos Ai, meu Deus Finalmente saímos, velho Caraca, perdemos um personagem Mas agora estamos com um capitão Mano, esse cara é bolada Mas a babá durou, hein, velho A babá durou bastante tempo Até ela travada a babá falando babá Vamos lá, pular Eita porra Já começa aqui Então você está fugindo com as peças Bem, deixa eu te contar sobre as ravens de Dee A propriedade de Dee é clara Mas aqueles coelhantes querem o pão Não sei se eu queria trocar ideia com você não, meu cara Mas pense que ele estava errado sobre quem vai sobreviver Estou meio tenso para trocar ideias Não há algo no mundo Não há evacuación Não há cura Não há respite Só os preparados vão sobreviver Não é isso que eu te ensino? Eu posso te dizer que você não está ouvindo Tudo bem Mas se você passar com isso Eu não te ajudar Eu não usei nenhuma vez essa seringa, né? Com esse vírus Vamos Só vamos, mano Será que eu estou com medo? Quase nada, né? Eu acho que não tem um fim, tá ali Fim não Fim no jogo tem Eu acho que não tem tipo um game over Eu posso perder qualquer personagem que eu quiser Eu acho que é Vão aparecendo outros Essas águas São sempre malditas Ó, por que está se mexendo ali? Ah, tem zumbi Porra Porra O zumbi estava morto, se pá Que era um zumbi, era? Corvo 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 sempre malditos, né? Boa, torre de Londres Cais da torre Container Zumbizinho ali em cima Sai corvo, tá? Sai corvo, tá? Não adianta lá, não cabe mais nada Mano, podia ter, vai Eu tenho sinalizadora Pego mais um, fica marcado dois ali, porra Mais fácil Arma nova, mano Ai Vai fora O que é? Vocês sobem escada agora? Só voltava essa Voltava essa zumbi e subia escada Não faltava mais nada Pegamos uma Sniper O inventário está cheio Espera aí que eu já resolvo Estou com medo de agora fazer alguma coisa aqui Ah, pistola Não dá Não dá para jogar fora a pistola Que porra Ah, velho, Molotov Cadê meu Sniper, mano? Aqui Cadê a mira dessa porra? Mentira que a mira da Sniper é essa Tá bom Ó Podemos estourar, né? Queima, zumbi Ó, o barulho veio de lá, hein? Não vem zumbi aqui, não Mais um ali, ó Puterrei! Que Sniper bosta Acabou a munição Caralho Caralho, que Sniper bosta, velho Primeiro a mira dela é uma bosta Nossa, zumbi brava Não curti muito essa Sniper não, hein, mano Falar a verdade Caralho que tem de zumbi Caralho Nossa, que absurdo, velho A quantidade de zumbi que tem ali Os que eu marquei, velho Imagina os que eu não marquei Ah, sempre é uma merda, viu? Andar na água Eita porra Morre aí, mulher Morre aí, mulher Será que essa mulher... Essa mulher é dura, hein? Caralho, mano Só morre Sou um capitão, mano Me respeita Ó Tem de zumbi, velho Olha só que tem de zumbi, mano Ah, chave magnética é necessária, é claro É claro que precisa da chave magnética Porra Ah, velho Não é possível Onde eu vou conseguir essa... Puta Certeza de estar ali com aqueles três ali, velho Mas é certeza isso Preciso nem pensar muito Saber Vou jogar um molotov ali, mano Ficou certo Nossa, explodiram Eles explodiram, mano Tem mais um E aí, você veio pra cá ou eu vou pra aí? Ou você vai tomar um tiro de crossbow? Se ver sniper já era Não vou desperdiçar não, tá vindo pra cá Vem, mulher Vem, mulher Vem, mulher Tem bastante zumbi de mulher, né? Vamo, mulher Caraca, rapidinha, mano Boa, peguei meus virotes de volta Então Passar rápido, 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 rápido Rápido, rápido Ah, tem um zumbi aqui, hein? Ficou que eu explodi, será? Tá lá viva essa porra, hein, mano Ainda bem que não tem zumbi boss Eu acho, né? Tudo bem que tinha aquele elétrico, né, mano Era meio que um boss aquele elétrico Tá, onde eu vou achar essa porra, essa chave Chegar até a torre é por aqui, ó Ai, tem um gordão aqui, mano Tá, sem metade da cabeça, cara Não é, não, até daí pro saco Ainda bem também que não tem estamina aqui, né Dá uma olhada Sabe qual é o pior desse jogo, velho? A coisa que eu mais odeio É não ter um botão pra salvar Pra salvar você precisa ir lá no... Em algum esconderijo seu E salvar Isso é muito zoada Bom, bora explodir essa porra, velho Tem uma câmera ali, eu acho Espero que eu tenha a C4 ainda Tenho Corre, mano Fez pouco barulho, né? Boa, boa Nossa Meu Deus Meu Deus Nossa, zumbi que gospe Tem zumbi que gospe Legal Queima aí, mano Se não, cuspidouro Queimando, tá queimando ainda Vai queimar até quando, velho? Encontra a passagem secreta Cuspidinho, morreu? Morreu, né? Só pra garantir que você morreu mesmo, cuspidouro Podia ter uma salinha pra salvar o jogo, aqui em jogo Podia ter uma salinha pra salvar o jogo, aqui em jogo Pô, tenho medo de entrar aqui Bom, aqui tá fechado, né? Porta trancada Por aqui não tem como passar Até tem Eu acho que eu prefiro ir por aqui, mano Tem uma... Um símbolo de casa segura aqui, ó Tô achando que é mais negócio, viu? O alarme, você funciona, viu? O alarme de zumbi Boa, pegamos um atalho aqui Boa, agora temos um atalho aqui, velho Então eu posso salvar o jogo Ai meu Deus, vamos salvar o jogo pra encerrar esse vídeo Que caraca, foi tenso, hein, mano? Perdemos a babá Mas, porém, ganhamos aí o capitão Que está se saindo muito bem, velho Então no próximo vídeo Vamos continuar aqui com o capitão Eu não sei se tá chegando ao final ou não da série Digam nos comentários pra quem Ou já viu esse jogo Série desse jogo Ou já jogou Digam nos comentários se falta muito para acabar Eu acho que passamos a metade já pelo menos, hein, velho Não tenho certeza Mas digam nos comentários Eu vou dormir aqui, mano Salvar esse jogo Então é isso, galera Dê um like ou favorito no vídeo Se você gostou E pra ajudar a divulgação do canal Se inscreva caso não seja inscrito É isso Muito obrigado pela visualização E até mais Obrigado 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 Obrigado